Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo e obrigado por vir de verdade. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e vamos falar um pouco sobre as análises, as reviews que superlotaram a internet ontem. O que falaram, o que mostraram, o que eu curti, o que eu não curti do que eu vi. Faltou feeling de uma galera aí, não faltou e nós vamos debater. Mas não se esqueça que, se já está aqui comigo neste vídeo, compartilhe ele para mais pessoas. Mande para todo mundo que você acha que possa curtir God of War aí nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais e junto a gente vai aumentando, assim, a comunidade do canal. Obviamente, com a sua ajuda, que é algo espetacular, né? O canal está sorteando três Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento, né? Na edição, perdão, na versão, né? Para console ou para PC, enfim. Que o vencedor escolher, que os três, né, vencedores escolherem. Então vai lá para você participar. É muito simples, basta você seguir... Seguir... Nossa, mano, hoje está foda. Seguir as regrinhas... Que eu não vou editar não, viu, galera? Vou falando errado e vai ficando mesmo, né? Assim é mais natural. E dá uma olhada no comentário fixado, beleza? Que lá eu coloco todas as regrinhas que você vai precisar seguir, tá bom? Bom, pessoal, ontem, dia 3 de novembro de 2022, caiu o embargo para a análise de God of War Ragnarok. E todos aqueles que receberam o jogo antes disso tinham a liberdade, né? O aval para fazer a sua análise e postar no canal, no site, nos portais, enfim, onde a pessoa é representante, né? Não tivemos essa análise aqui no GamerLiu porque eu não recebi o jogo junto deles e está tudo bem, né? Ao que parece, o jogo vai chegar para mim ainda hoje, tá? E se isso acontecer mesmo, não vamos dormir até zerar o game, fazer um monte de conteúdo, série gravada E também, né? A nossa análise para soltar na primeira oportunidade que a gente tiver, tá? É um compromisso que eu tenho aqui com vocês, beleza? Não vou ruxar o game, mas eu acredito que, pô, 4, 5 dias é tempo suficiente para poder jogar bem, né? Horas e horas aí, tranquilo, explorando... Não, vai dar. Lá para o dia 8, dia 9, sai a review do canal, se Deus quiser. Enfim, vamos começar com que nota, né? O jogo veio recebendo, né? Vem recebendo Como vocês podem ver nessa imagem, mano, é uma loucura Muita gente deu aí a maior nota possível para o jogo Praticamente todos os veículos grandes, né? Que vocês estão vendo nessas imagens aí Deram 9, 10 ou 100 para o jogo, as maiores notas ou quase isso Isso é um ótimo sinal de que sim, o jogo agradou demais a grande maioria que jogou Atualmente, né? Ele está no Metacritic com a pontuação 94 Assim como também no OpenCritic Diversos sites deram, né? Nota altíssima no jogo Nesses dois sites também, né? E, repito, isso significa alguma coisa, né? O jogo, aparentemente, é muito bom Eu andei vendo, pessoalmente, alguns reviews de colegas aqui no país E eu até publiquei nas redes sociais que eu ia fazer o arrastão nas análises Ou seja, eu ia ver todas mesmo Mas, galera, eu... Eu vi só umas três Porque, tipo assim, na terceira que eu cheguei, assim Eu tomei um puta spoiler que me deixou muito desanimado, tá ligado? Fiquei muito cabreiro Algo que realmente eu ficaria feliz em ver jogando Acabou por mostrarem-se em qualquer aviso durante o vídeo Caras, amigos, colegas de trabalho Mano, quando vocês forem colocar algo que talvez seja impactante demais Mano, avalia isso direitinho Talvez nem valha a pena você colocar E, se mesmo assim, você quiser pôr Tudo bem, mas avise antes, né? Explique que você vai mostrar algo que alguns possam considerar spoiler E que você vai dar tempo, né? Pra galera sair do vídeo Ou mesmo pular até o minuto tal Onde aquilo que você ia mostrar já passou Esse tipo de coisa, tá ligado? Dá pra fazer Inclusive, vou citar uma análise aqui de quem fez isso Foi o Caio do Meia Lua Ele ia mostrar um negócio ali e tal Eu nem vi, resolvi pular Porque ele falou Ó, olhem aqui no atalho que eu coloquei aqui Pulem Pra vocês não tomar spoiler, beleza? Tal Mas se você não se importa, pode ver e tal E eu pulei Como muita gente pulou Então, ok Tá ligado? Isso é ser justo Agora, do nada No meio do papo Você jogar o spoiler na galera, mano É dolorido demais Não dá tempo do pessoal sair Não dá tempo do pessoal pular Nada, mano Então assim, por conta disso eu acabei por não ver Todos os que eu queria Porque eu realmente fiquei com muito medo Me desculpa aí Os colegas, né Que talvez possam ter feito aí um review sério Com compromisso E que eu acabei por não ver Porque de verdade Eu fiquei com muito medo Depois que eu peguei aí Na minha terceira análise que eu tava vendo Um baita spoiler, tá? Então assim Galera, fiquem tranquilos também Eu sei que a essa altura Eu nem... Nem... Cara, eu sei que a essa altura Todo mundo já viu Review de tudo quanto é lado E é bem possível Que quando eu postar a minha Ninguém vai ver Mas saibam que Quando eu colocar a minha aqui Tá? Não teremos qualquer tipo de spoiler É só opinião do jogo E é isso Tá? Bom, continuando Ao que parece Nós temos aí Uma peça impecável na mão Pessoal, sério Ragnarok, ele tá chegando Quanto fora, né? Ele tá chegando mais uma vez Pra dar trabalho na premiação Como um dos melhores jogos do ano Assim como foi o jogo de 2018 Ao menos, né? É o que dá-se a entender Mediante a tantos reviews E notas positivas Que o jogo vem recebendo Mano Gotch Será que leva? Né? Entre ele e o Elden Ring Qual resultado isso aí pode dar, mano? Caras Indicados Eu vou falar pra vocês aqui Indicados, tá? Eu acho que entra o Ragnarok O Elden Ring Eu acho que Horizon Acaba sendo indicado também E o Stray Pode ter mais Mas eu acho que esses quatro aí Vão estar no meio ali Disputando Pô, Calil e o Stray É, galera O jogo do gato Feio barulho pra caramba E quem jogou Tá ligado que o bagulho É diferente Saca? Nem sempre o jogo do ano É aquele jogo que Uau! Cega os olhos Mas sim uma proposta Ousada Diferente Que agrada todo mundo E o jogo do gato Agradou todo mundo Então assim É possível que ele Apareça lá sim, tá? Então vamos lá Agora Levar o Gotch em si Eu já não sei Né? Se o Ragnarok Leva Até porque eu não Joguei ainda Né? Eu tô me baseando Em tudo que a galera Vem falando A briga Eu sei que vai ser boa Elden Ring Ele tem como ponto De... O elemento surpresa Né? A inovação E o mérito também Por trazer muita gente Pro nicho Que nunca gostou de Souls Eu mesmo Eu pirei jogando o game A gente fez altas lives Aqui Joguei muito Fechei o game E só não joguei mais Por pura falta de tempo Mesmo Porque se eu pudesse Né? Se eu conseguisse Nossa mano Eu acho que eu estaria Jogando o jogo até agora Porque ele é viciante Né? Go for Ragnarok Mesmo sendo uma sequência Pelo que a gente Tá vendo É o que geralmente Eu chamo de Jogo poderoso Né? Ele tem um puta nome O primeiro jogo Foi um baita sucesso E Muita gente Tá falando Que esse segundo jogo Dá um pau Deixa o primeiro jogo No chinelo Então é É um jogo poderoso Vamos ver Né? Tudo que estão dizendo Nas análises review Não pode ser mentira Né? Pelo menos eu acredito Que não Ao menos Né? É o que eu quero pensar Porque o jogo é caro E se você vai gastar nele Que vale a pena Né? Que seja verdade Tudo isso que estão comentando Por aí Galera É isso Eu vou ficando por aqui Aparentemente Como eu falei A gente tem uma Peça majestosa Nas mãos Chegando aí E eu espero De verdade Que o jogo Seja tudo isso E até mais um pouco Do que a galera Tá falando Review no canal Nós vamos ter Não importa Se a gente não Recebeu o jogo Antecipado Há tempo De postar Review com os outros Mano Dane-se No meu tempo Eu vou postar Uma review Aqui pra vocês Vamos fazer Série No canal Tá? Vamos fazer série Em live Também A gente vai respirar God of War Em um, dois meses Aí Tranquilo Tá bom? Peço a paciência Dos fãs de Assassins Que tá tendo pouco Conteúdo de Assassins No canal Exatamente porque Tem jogos Gigantescos Chegando E não dá Essa devida atenção Pra eles É um erro Muito grave Então assim A gente Tem foco Em Assassins Tem Mas a gente Aborda Tudo que é Bão E que a gente Gosta Tá? Então Por esses dias A gente vai ter Muito mais De God of War Ragnarok Mas fiquem tranquilos Que eu tô com Eu acredito Que uns 15 vídeos De Assassins Pronto Pra assim que a febre God of War Der uma baixada A gente começar A postar de novo Porque se eu postar Agora Vocês concordam Comigo Que vai ser irrelevante Ah Calil Mas pra mim Não é Não Eu entendo Não tô falando Que é irrelevante Pros inscritos Mas pro YouTube É Porque a gente Tá fazendo Uma sequência De vídeos Sobre um tema E quando a gente Muda Ele não vai Divulgar Ele não vai Passar pra vocês Esse vídeo Então deixa Dar uma esfriada Em God of War Aí a gente volta Com peso total Em Assassins Tá bom? Peço a paciência De vocês Curtam comigo Os demais conteúdos Também Beijo no coração Até a próxima Valeu meus lindos É nóis Tchau Tchau